Esse é o Paulinho único, moleque é boladão Se parei agora, não vou voltar de novo Vou fazer tudo no sigilo, pra não cair na boca do povo Se parei agora, não vou voltar de novo Vou fazer tudo no sigilo, pra não cair na boca do povo Se falar que eu não amo, tô de sacanagem Mas não vou me diminuir Segue o final de semana Mas você longe de mim Segue o final de semana Mas você longe de mim Segue o final de semana Mas você longe de mim Me separei agora, não vou voltar de novo Vou fazer tudo no sigilo, pra não cair na boca do povo Me separei agora, não vou voltar de novo Vou fazer tudo no sigilo, pra não cair na boca do povo Me separei agora, não vou voltar de novo Vou fazer tudo no sigilo, pra não cair na boca do povo Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão E se parei agora, não vou voltar de novo Vou fazer tudo no sigilo, pra não cair na boca do povo E se parei agora, não vou voltar de novo Vou fazer tudo no sigilo, pra não cair na boca do povo Se falar que eu não amo, tô de sacanagem, mas não vou me diminuir Segue o final de semana, mas vou ser longe de mim Me separei agora, não vou voltar de novo Vou fazer tudo no sigilo, pra não cair na boca do povo Me separei agora, não vou voltar de novo Vou fazer tudo no sigilo, pra não cair na boca do povo Me separei agora, não vou voltar de novo Vou fazer tudo no sigilo, pra não cair na boca do povo